E o acordo firmado para dividir o prêmio da Mega Sena de Joaçaba sorteado há seis anos foi assunto do dia na cidade que ficou nacionalmente conhecida. Já para a justiça o ineditismo do caso o tornou ainda mais complexo. Em Joaçaba, cidade que ficou nacionalmente conhecida depois do caso da Mega Sena de 2007, o acordo entre patrão e empregado divulgado ontem pela justiça depois de cerca de seis anos de disputa foi o assunto do dia. Acredito que já estava mais do que na hora deles dividirem o prêmio. Achei que ia esperar o tempo, bastante tempo, né? E quem ganhou foram os advogados, né? O pessoal que trabalhou por trás ali que eu acho que foi o maior beneficiado dessa história. Desde que o prêmio foi sorteado, o dinheiro ficou bloqueado numa conta na Caixa Econômica Federal. Altamir se mudou para o Paraná. Já Flávio continuou na região Meio Oeste, nas cidades de Hervaldo Oeste e Catanduvas. Nossa equipe esteve na casa da mãe de Flávio, mas por medo, os familiares não permitiram imagens ou quiseram gravar entrevista. Na época, o prêmio era de 27 milhões. Hoje, com as correções, estima-se que está em mais de 40. Com o acordo, 21 milhões ficaram para Flávio e o restante para Altamir. Desses valores, estima-se que entre 8 e 10 milhões foram destinados aos advogados. De acordo com o vice-presidente da OAB, o caso foi complexo e abriu precedentes na história do sistema lotérico. A Caixa Econômica, como órgão que atua nesta área e diante dos seus procedimentos, acaba estudando e analisando as formas para que este tipo de discussão não venha a ser levada ao judiciário. Se tem conhecimento, pela própria imprensa, de que a Caixa Econômica está viabilizando estudos para que seja identificado o apostador no momento da aposta, evidentemente, o que acabaria evitando essas discussões futuras.